O que é isso? Um ovo de galinha. Eu gravei isso. O nascimento de um pinto. Meu, gravei. Não acredito. Eu não acredito. O que é isso? Que bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo. E, bom, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês de textura, beleza? E, bom, essa textura aqui é a textura que... Mano, o que aquela ovelha tá fazendo ali, tio? Ô, louco. Ô, mano. Sai daí. Desculpa. E, bom, eu já tô aqui com a textura que todo mundo tá me pedindo aí nos vídeos, que é a textura que é a fakeout aí. É a textura que eu tô fazendo, né, mano? Que ela é um default edit. E, bom, eu tenho algumas coisas rapidinho pra falar sobre ela, como você pode ver aqui, ó, que eu vou tá mostrando aqui. E aqui desse cantinho aqui na esquerda, se eu percebi, né? Esse cantinho aqui, ó, da esquerda tá ofoscado. Por quê? Porque tem algumas texturas aí que eu estou criando e eu não quero dar spoiler, né? Mas tá aqui a fakeout, by so fake. É... Ela é uma textura default zona, né? Ela não tem céu. E eu esqueci de mostrar o que eu queria. Olha, que youtuber bom. Bom, basicamente o que eu queria mostrar é esse daqui, ó. Esse daqui é o céu lindo, o céu das horas. Que é a textura do céu que o Spop fez. Eu não sei como é que ele fez, mas ele fez. E se você quiser colocar um céu nessa textura, porque, como eu falei, ela é default zona, é só você adicionar aqui e clicar aqui que pronto, já vai tá com o céu. Pronto, já está aqui com um maravilhoso céu, porque ela não tem céu, já que ela é uma default, né, edit. E, bom, vamos começar aqui a apresentar ela. Eu tô aqui no mapa do Naleto. Eu acho que é do Naleto, deve ser. E, bom, vamos começar aqui por algumas coisas. A bússola que eu peguei da... da default edição, não me engano. Porque a textura do Spop, mano, é muito boa, tá ligado? E aqui tem os bagulhinhos de fazer sopa. E eu deixei assim, mano. O pote preto, o pote com sopa preto com vermelho dentro, os cogumelos osos eu peguei da default edição. E esse daqui, eu não sei de onde que eu peguei, mas eu achei bem bonito. Então, eu tô usando, né, porque é isso aí. Vamos pras coisas aqui que eu fiz agora, né, que são as espadas que ficou, mano, umas espadas bem da hora. Eu não consegui pegar nenhuma espada. Olha, que bacana. Bom, aqui tá as espadas de madeira, então, né, pra vocês verem. É uma espada bem simples, mano. A espada de madeira, eu não quis fazer nada muito detalhado. Mas eu achei bacana aí. A espada de ouro também. A espada de pedra. Essa textura é bem leve, mano. Porque, tipo, como ela é uma default edição, ela é bem leve mesmo. E a única coisa que aqui é meio que pesada, digamos assim. Só que nem é pesada. As espadas que elas são 32x32, beleza? Mas são espadas bem daoras e vale bastante a pena. Tipo, não precisa ter um PC muito bom pra rodar. Tipo, não é uma textura pesada, pesada. Tipo, uma textura, mano, ela até aumenta a peste, tá ligado? E ela é muito bonita, mano. Então, basicamente, tá aqui as espadas, né? Eu só vou mostrar os negócios que eu alterei mesmo. Pra não ficar um vídeo tão chato. Bom, agora vamos aqui pra parte dos minérios. E tá aqui. Aqui, esse daqui é o minério da Zephyre, né? E, sei lá, eu acho bonito esse minério da Zephyre. O resto é tudo default mesmo, porque no HGG você só usa esse e carvão. E carvão dá pra ver, né? E, bom, como você já pode ver aqui também... Ou não pode ver, né? Porque eu cliquei em alguma coisa que eu não deveria, eu acho. Olha, que interessante. Como você pode ver aqui, o fogo dessa textura é azul, mano. É bem bacana, tá ligado? Porque, sei lá, é meio diferente. É... Vou mostrar aqui pra vocês como que é pegando fogo. Bom dia, senhora vaca. Eu preciso mostrar aqui meio perto d'água, porque senão eu vou acabar morrendo e não é bacana. Ó, é fogo azul mesmo, padrãozinho. É bonito, tá ligado? É um fogo um pouco grande, mas, sei lá, eu gosto. Ele é um pouco grande de largura, porque ele não atrapalha muito na visão, né? Aqui tem a crafting table, as coisas aqui que são tudo padrão, né? Não vou ficar mostrando. Na verdade, eu já tô mostrando, né? É, eu sou imbecil, desculpa. Bom, vou mostrar aqui as poções agora. Essa daqui é de dano instantâneo. Essa daqui é de resistência ao fogo. Essa daqui é a de força e a de velocidade. Agora, a ovelha tá com força, o que é bem, realmente, bastante útil, né? Porque vai que ela tem que fazer uma batalha contra uma galinha, né? Aí ela vai ter vantagem. Bom, agora eu vou mostrar as partículas aqui pra vocês. E eu acho que eu não consigo alcançar. Vou ter que bater nisso daqui mesmo. Eu queria matar aquele, mas desculpa. Então, aqui, senhor... Como você pode ver aqui, a partícula de Sharpeness é uma partícula azul. Agora eu vou colocar em slow motion, 120 fps, para vocês verem a mágica dessa partícula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, agora a partícula de Sharpeness aqui, se eu conseguisse pular, né? O mapa tá bem ruim, assim, na Leto. Se puder arrumar, mano, olha, tá uma bosta. Vou ter que quebrar aqui pra conseguir. Ó, que felicidade. Vou colocar aqui de volta. Acho que eu fiquei preso. Não é... Não, foi uma boa coisa. Uma partícula aqui de crítico agora eu vou mostrar pra vocês, que é essa partícula roxa. E agora, o slow motion. Bom, mas acho que basicamente é isso. Agora eu vou deixar aí uns PVPzinho aí, marotos. Ou um HGzinho. Não sei. Talvez os dois. Quem sabe. Quem sabe uma parte de um HG também. Eu não faço ideia. Desculpa. Eu me demito. Obrigado. Fim do canal. Então agora eu vou estar deixando alguma coisa aí relacionada ao PVP. Vai ser um V1 ou um HGzinho aí. O final de um HGzinho. Pra vocês verem as partículas. E pro vídeo também não ficar muito pequeno. E pra ter aquele PVPzinho que eu sei que vocês gostam, né, mano? Então é isso basicamente. Vai ser lançada a parte... Olha o que é a merda que eu fiz. Eu não consigo falar sem fazer bosta. Olha. Impressionante. E bom, vai ser a parte V2 dessa textura aqui. Daí os blocos vão ser editados. Vai ser o céu já padrão bonito. Vai ter mais coisa. Mas isso aí é mais pra frente, beleza? E então, como vocês viram ali que eu tive que censurar algumas paradas nas texturas. Sim, eu tenho mais projetos de texturas. Eu tô pra lançar aí três texturas semana que vem. E se vocês quiserem que eu grave mais texturas, deixa seu like aí, mano. Vamos apoiar muito. Vamos chegar a uns 1500 likes, mano. Porque a gente consegue, mano. Porque a gente aqui é muito incrível, beleza? Então é isso. Muito obrigado aí a todos que assistiram. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.